Meu nome é Juan, eu sou gestor de educação e difusão do Centro de Pesquisa em Doença Inflamatória. Estou representando a professora Rita Tostes, que é a coordenadora de educação e difusão do centro. E, inclusive, pela característica na qual eu me insiro, atuando dentro do centro, vocês vão notar que a minha apresentação tem um viés um pouco mais no sentido da logística, da execução dos projetos, do que no conteúdo deles em si. Eu fiz no PRES, então, se der uma travada, vocês tenham uma paciência comigo, por favor. O nosso centro, ele tem como eixo de divulgação, disseminação, três grupos fundamentais, que todos os que apresentaram aqui, obviamente, já disseram, que é a comunidade científica, os estudantes e o público geral. No caso da comunidade científica, eu não vou me deter nessa discussão, porque é algo que as universidades fazem muito bem, e são simpósios, são palestras, são workshops, então eu acho que não tem por que a gente seguir e falar muito mais dela. No caso dos estudantes dos ensinos fundamental e médio, eu sempre fico muito impressionado quando eu vejo todos os colegas mostrarem as atividades com as escolas, porque a gente sabe que a relação é muitas vezes complicada de se construir com secretarias, com delegacias de ensino, com os governos do Estado e do município, mas a gente tem três projetos bacanas que eu gostaria de apresentar, entre outros que são um pouco mais pontuais. Um deles é o jovem imunologista, que existe aí há alguns anos, é feito semestralmente numa escola estadual em Ribeirão Preto, na qual a professora Beatriz Ferreira, que é pesquisadora associada do CRID, ela junta grupos de alunos de pós-graduação, de graduação, de iniciação científica, para poder fazer uma aula mensal sobre imunologia e temas relacionados à inflamação. Uma vez por mês, durante o semestre, na última aula, ela leva os alunos até a universidade para que eles conheçam os laboratórios e, a partir disso, inclusive conheçam um pouco mais do campus, que costuma ser uma característica dos campi, estar um pouco isolado do meio urbano em si. Então, é bacana levar eles para lá justamente por conta dessa interação que a gente consegue produzir. Também, em parceria, aí nesse caso, em parceria com a Zoom, que é o braço da Lego Education no Brasil, a gente faz algumas oficinas no Supera Parque, que é a incubadora nossa lá em Ribeirão Preto, trabalhando com tecnologia e oficinas tecnológicas que trabalham com temas de inflamação. Então, eles têm ali uma aula sobre como programar o robô da Lego. Não sei se vocês viram, mas é um robô super bacana, que dá noções rudimentares tanto da montagem robótica quanto da programação para que o robô execute funções. E o CRID entra com esse pano de fundo da inflamação para que o desafio robótico a ser alcançado com o robô tenha relação com o tema. E o pré-IC. Então, é meio que um subproduto do jovem imunologista. Então, os alunos do jovem imunologista, a gente sempre tenta selecionar alguns e, por meio de bolsas de pré-iniciação científica oferecidas pela universidade, na verdade, a bolsa é do CNPq, mas com o edital da universidade, a gente distribui esses alunos, alguns deles, pelos laboratórios dos pesquisadores principais, para que eles tenham aí uma formação um pouco mais aprofundada. Então, a gente tem aqui essa dupla relação de uma atuação um pouco mais horizontalizada, no caso das oficinas, que consegue atingir um público maior, mas sem conseguir dar um aprofundamento que poderia ser dado por conta da natureza da atividade, mas, ao mesmo tempo, a gente tenta atuar nessa ponta um pouco mais verticalizada, no sentido de ter aulas mais com grupos fixos e, a partir desse grupo fixo, selecionar ainda um outro grupo para poder conseguir aprofundar um pouco mais o conhecimento deles na área. Eu vou me deter um pouco mais na questão do público geral. Eu acho que é onde eu consigo contribuir um pouco mais com vocês, acho que é onde a gente consegue depois gerar algumas discussões interessantes. No que se refere ao público geral, a gente fez o CRID, junto com o IEA e o CTC e o pessoal do ICMC, teve participação muito ativa em trazer o Pint of Science, não só para o Brasil, mas em espalhar ele. Então, acredito que até com alguns de vocês eu já devo ter conversado ou mandado e-mail em algum momento para falar sobre o Pint of Science. É uma atividade que a gente gostou muito de cara, ela tem uma... Bom, todo mundo comentou ela aqui, eu vou falar só do ponto de vista organizacional. Ela tem uma replicabilidade muito fácil, ele é um evento relativamente barato e ele tem um fator de congregar as pessoas dentro de ambientes informais que a gente considera muito importante. Então, a gente abraçou um pouco, que eu tenho que dizer para vocês que foi uma ideia que foi criticada em vários pontos da universidade, então não foi fácil trazer e expandir. para várias cidades, então esse ano, por exemplo, o CRID está dentro da coordenação nacional, são 56 cidades no Brasil todo, então é um ponto do qual a gente tem bastante orgulho de ter iniciado e ter conseguido, inclusive, envolver os demais CEPIDs, que foi uma crítica que a FAPESP fez a gente quando trouxe, foi por que vocês não convidaram outros CEPIDs. Então, é bacana ver que em várias apresentações os CEPIDs foram colocando isso e a gente fica bastante orgulhoso. A partir disso, a gente fez um Ciência com Pipoca que era para tentar trabalhar, que também teria o mesmo fator de replicabilidade, com a mesma ideia de um evento de baixo custo e que pudesse ser voltado para um público abaixo de 18 anos, obviamente, porque a gente não vai levar a criançada no bar. A ideia é trabalhar com ciência e cinema, mas não naquele sentido mais tradicional de passar todo o filme e depois você gera uma discussão sobre o filme. Então, a ideia do evento foi criada em ter uma narrativa que, dentro dessa narrativa, a gente pode, hoje em dia, usa-se muito o termo storytelling, dentro desse storytelling você tem uma amarração dos materiais audiovisuais que são feitos dentro de um tema científico. Então, vou dar um exemplo concreto só. A gente teve um pessoal da Biologia Sensacional da Faculdade de Filosofia em Ribeirão Preto, que criou a narrativa do cientista no cinema. Então, a partir dessa narrativa, eles foram inserindo excertos de filmes, de séries, para mostrar como a construção estética dentro da cultura pop é feita sobre o cientista. Então, a ideia é essa, inclusive a nossa ideia é tentar exportar esse evento. A gente fez em São Carlos agora com a parceria do CDCC. E a ideia é que a gente consiga levar isso para outros locais. Então, se vocês quiserem abrir uma franquia, a gente conversa depois, no final. Esse na parte de evento. No que se refere à comunicação, a gente seguiu o exemplo de vários de vocês, o EIC, o pessoal da Casa da Ciência, no sentido de que é necessário ter um canal separado. A gente notou que não dava para manter as atividades de educação e difusão dentro do site do CRID ou da página do Facebook do CRID. Então, a gente decidiu criar um canal separado, com identidade visual própria, com um grupo de bolsistas separados, pessoas jovens, que aí tem um contato mais dinâmico com o pessoal, que conseguem usar ferramentas que, às vezes, a gente não conhece, e criando textos descontraídos. Eles usam memes e sempre com muita qualidade. O mais importante é que a gente mantém sempre a qualidade científica, apesar da linguagem ser mais descontraída para atrair. A gente lançou ele recentemente. O Zuckerberg não ajudou a gente mudando o algoritmo do Facebook justamente agora. Então, o nosso alcance, em termos de mídia social, provavelmente vai demorar um pouco para deslanchar. Mas o site está lá. Uma das coisas que eu queria mostrar muito rapidamente para vocês é a criação de animações que a gente conseguiu fazer a um baixo custo pelo VideoScribe. Então, muito rapidamente, eu não vou mostrar o vídeo todo, se ele funcionar. Então, a gente pega os bolsistas, monta roteiros, e aí, com o VideoScribe, que é uma ferramenta relativamente barata, a gente consegue trabalhar alguns temas de imunologia em geral, que é a área que a gente trabalha, e, a partir disso, ter um material para levar para algumas exposições, ou mesmo para deixar no site. É um material que, assim, a gente tem noção do nosso tamanho, então, quando a gente viu que esse vídeo particularmente atingiu quase 9 mil visualizações no YouTube, a gente ficou bastante feliz, porque é uma coisa complicada de a gente conseguir alcançar. Então, ele está lá, todo legendado em português, em inglês. É uma maneira relativamente barata e, dentro dos meios que a gente tem, em termos de gestão de pessoal, para conseguir levar a divulgação para um público maior e ter material para levar em feiras e coisas do tipo. Para além disso, eu acho que o salto um pouco mais complicado que foi dado, do ponto de vista organizacional, foi tentar criar um jogo um pouco mais elaborado para dispositivos móveis. Então, a gente fez uma parceria com a Manifesto, que é uma empresa de jogos do Recife, e fez o Imuno Rush. A nossa ideia era fugir um pouco do contexto, daquela imagem clássica do brócolis com chocolate. Não sei se vocês estão familiarizados, mas é aquela coisa de tentar passar alguma coisa saudável com alguma coisa gostosa, e você mistura o brócolis com chocolate, ele não fica nem gostoso, nem saudável. Então, a nossa ideia foi ter um produto final lúdico, que conseguisse manter o fator de ludicidade, conseguisse prender o público, mas, ao mesmo tempo, tivesse uma qualidade de produção e qualidade técnica científica que justificasse a entrada dele. Então, ele usa o modelo básico de defesa da torre, não sei se vocês estão familiarizados, mas é um modelo super usado em jogos, que você tem um caminho e você precisa impedir que os invasores vão de um lado para o outro, e, a partir disso, você tem torres que defendem o corpo, e as torres são todas células de defesa. um videozinho também muito rápido, só para vocês verem como ele é. Então, foi só uma captura de tela dele, então, ele tem todas as... tem pele, pulmão, intestino, coração, e aí você entra no jogo, basicamente, e ele tem toda uma dinâmica clássica de defesa da torre. Com as informações básicas, obviamente, a gente não tem um espaço ali delimitado, mas ele tem, inclusive, dentro dele, uma parte de enciclopédia, na qual a pessoa que tiver a curiosidade de entender um pouco mais algumas das funções das torres ou das bactérias, ele consegue ter essa informação ali. Também é um projeto que a gente ficou bastante feliz, a gente lançou ele agora no começo de 2000 e... aliás, lá no começo de 2017, e ele está aí com uma taxa de retenção depois de 30 dias de quase 40%, que é uma taxa bastante alta para aplicativos de jogos móveis, com um download chegando aí na casa dos 10 mil downloads, então, a gente espera que ele também dê uma aumentada para esse tempo, e com uma resposta muito grande de resenhas de usuário dentro da página da Google, que é onde está a maior parte dos downloads. Ele tem para o iOS também, mas a maior parte está para Android, a interação. Curiosamente, a maior parte das pessoas que vêm falar comigo sobre ele são universitários, então, a gente mirou num público e atingiu o outro, mas eles adoram, toda feira que eu vou, eu levo, eles vêm conversar, mas a faixa de uso de usuários é... a gente atinge os usuários jovens também. Então, foi um projeto bem bacana, a gente gostou aí de ter conseguido participar dele. Eu só coloquei duas questões em planejamento para encerrar, eu sei que a ideia é falar o que a gente fez, mas eu acho que são dois pontos importantes. O primeiro deles são os MOOCs, a gente está... eu trouxe aqui, mas eu acho, sinceramente, não sei se vai dar tempo deles, não sei se vai sair. Mas eu trouxe principalmente porque eu sei que muita gente da Universidade de São Paulo está aqui, e eu queria que vocês conseguissem prestar atenção para o fato de que a universidade conseguiu parceria com o Cursera e com outras instituições que conseguem hospedar essas plataformas. Então, se vocês têm a ideia de criar um MOOC, ou conseguem criar... que são esses cursos, como o pessoal do Cepof tinha colocado ontem, cursos para atingir um público maior, gratuitos e tudo mais, é bacana tentar entrar em contato com a pró-reitoria de pesquisa, porque eles estão com um canal muito forte com eles, então, eu não acho que o do CREAD necessariamente vai conseguir sair pelo andar da carruagem, mas eu acho uma informação bacana de compartilhar com vocês. E o projeto final da minha, digamos, gestão, porque eu estou deixando o CREAD, é desenvolver esse gamebook, que seria um livro-jogo, com o apoio do IEA, de Ribeirão Preto, e o pessoal da História e Max, que desenvolve. Eu não sei se vocês conhecem a ideia do livro-jogo, mas ele é uma narrativa na qual a pessoa interage com o livro, ele tinha muito em papel, foi muito famoso na década de 90. A pessoa interage com o papel, ela toma decisões, e, a partir de decisões que ela toma, ela é mandada para pontos distintos da história dentro dessa narrativa. A nossa ideia é criar essa narrativa amarrada dentro de um discurso científico, na qual o usuário precisa mobilizar discursos de ciência, que vão ser, obviamente, ensinados a ele ali durante a trajetória, para conseguir avançar nessa história. Então, a gente está em processo de elaboração com parceiros ótimos, a Natália Pasternak, que é coordenadora nacional do Pint of Science, está sendo revisora científica nossa, o Carlos Orsi, que é jornalista científico, está sendo o nosso roteirista ali, criando a história para a gente, e, obviamente, o pessoal do IEA, que, sem eles, a gente não teria conseguido fazer uma parte considerável. E essa é um pouco da mensagem que eu queria deixar no final. Eu acho que a gente precisa tentar criar mais vínculos entre os CEPIDs, especialmente a gente que está dentro da mesma universidade, que consegue ter esse vínculo com mais facilidade, olhar um pouco para os órgãos centrais. O IEA é um parceiro forte nosso em Ribeirão Preto, por exemplo. E trocar um pouco dessas experiências, inclusive para entender, e aí eu não vou dizer da questão prática de ciência em si, da ciência, mas do ponto de vista da gestão. Então, para não me alongar, algumas das pessoas com quem eu conversei, às vezes, não tinham a ideia de que eu podia usar o orçamento da FAPESP, por exemplo, para pagar algumas dessas coisas. Então, a gente pode trocar algumas dessas experiências, que são muito importantes, e acho que é essa união, e é isso que consegue fazer com que os projetos saiam de maneira satisfatória e com qualidade. Obrigado, gente. Obrigado.